E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Após a publicação da instrução normativa que regulamenta a isenção de IPI para PCD, foi disponibilizado um novo anexo quinto, com algumas pequenas alterações, e já está disponível para download no site da Receita. Chegamos, enfim, ao fim da novela do IPI, e agora já está tudo parametrizado, já está tudo certo. E com a Lei 14.287, mais o Decreto 11.063, mais a sua normativa de 2031, houveram alterações no anexo quinto. Para quem não sabe, o anexo quinto é o modelo de laudo médico que serve para todas as deficiências que são elegíveis à isenção de IPI. Portanto, se você é um deficiente que se encaixa dentro dos padrões, dos parâmetros, para conseguir a isenção de IPI, você precisa preencher esse laudo médico para fazer a solicitação. Aproveitando para fazer um adendo, no último vídeo eu comentei sobre esse laudo novo, mas não falei que o laudo do DETRAN também serve. Sim, o laudo DETRAN, aquele que você faz quando você muda a CNH para a CNH especial, também serve para solicitar a isenção de IPI. Mas o padrão, o modelo, é o anexo quinto. No meu caso, quando eu peço o laudo no SARA, o SARA já preenche o anexo quinto. E houve essa pequena alteração, porém, se você tem o modelo antigo e a sua deficiência física já se enquadrava, você não precisa fazer nesse laudo novo. Não é necessário atualizar esse laudo novo. Inclusive, eu estou apurando a questão de ser necessário para quem tem deficiência permanente, enviar o laudo ou não. Mas vai demorar um pouquinho, porque eu vou fazer o meu processo sem enviar o laudo, vou ver o que vai dar. Se der tudo certo, eu falo para vocês. Mas a informação que eu estou tendo aqui, de várias pessoas, é essa. Se você já tem um laudo antigo, já enviou alguma vez, ou mesmo um laudo de mais de dois anos de validade, em mais de dois anos, você pode enviar sendo deficiência permanente. Mas, enfim, o que eu vim falar para vocês é que está disponível já no site da Receita Federal um novo anexo quinto. Se você quiser baixar para fazer a solicitação de isenção de IPI, para levar no posto, na humanidade de saúde, para preencher, eu vou dar para vocês aqui o caminho. Então, aqui no site da Receita Federal, abrindo o site principal aqui, você vê nesse cantinho, esses três tracinhos aqui, clica em serviços, aí vai descer até isenções e regimes especiais, aí a primeira opção, obter isenção ou suspensão. Aí já aparece obter isenção para carros, aqui você encontra serviço, obter isenção, suspensão e ação de impostos. E aí, o primeiro link aqui, obter isenção de imposto para comprar carro. Clicando aqui, vai cair nessa página, obter isenção de imposto para comprar carro, CISEM, e aí vem aqui a descrição, o que é e tem vários outros subtópicos. Para você encontrar o laudo, você vem baixando aqui nesses outros tópicos, aí tem quem pode utilizar o serviço, você abrindo aqui, clicando nessa setinha, ele abre o tópico, fala quem pode obter o serviço. E aqui, em etapas para a realização desse serviço, é aqui que vai estar o laudo médico. Etapas para a realização desse serviço. Então tem o número um aqui, você vai baixando, né? Canais de prestação, aqui tem um link direto para o CISEM. Aí tem o número dois, solicitar, juntar os documentos do processo, documentação, e aí aparece documentação comum para todos os casos, fala quais são os documentos, até bom para vocês verem, documento de identificação oficial, RG, identificação de dependência legal, se for o caso, documento que comprove a condição de dependência legal, como contato social, se dá nascemente, termos curatela aqui, só se for o caso. Mas o principal aqui é o documento de identificação. E aí vem, para pessoas com deficiência ou autismo, o primeiro link, laudo médico, deficiência física e ou visual, é o anexo quinto. Clicando nele, ele já abre aqui o anexo quinto, laudo de avaliação para a finalização de dependência de veículo. Apesar de estar aqui embaixo, instrução normativa RFB, número 1779, de 18 de dezembro de 2017, já está atualizado. E se a gente descer para ver onde foi alterado, onde ele está lá na sua normativa, já está igual à instrução normativa. Aqui em deficiência tem o tipo de deficiência física e auditiva barra visual. Código CID ao lado. O caráter aqui, provisória temporária, permanente. Isso aqui é um arquivo que você pode preencher. É um arquivo PDF que você pode preencher. Portanto, você tendo confiança com o seu médico, você pode preencher, imprimir e levar para ele assinar. Ou então, leva em branco para o médico assinar. E a unidade de saúde também. Lembrando que tem que ser dois médicos, tem que assinar, mais o responsável pela unidade de saúde. O responsável pela unidade de saúde pode ser a pessoa que gerencia. Alguém me fez a pergunta aqui se precisava ser um secretário de saúde. não, só a pessoa que gerencia a unidade de saúde. Então, aqui, o resto não mudou. Informações complementares do lado. Tem aqui deficiência física, quais segmentos que estão afetados. O caso aqui, agora, a novidade aqui, deficiência auditiva e visual. Tem aqui já, de acordo com a insonormativa nova, com a lei nova, o decreto, a unidade visual igual a menor, que 0,3, menor olho, com melhor correção óptica e ou somatório na medida do campo visual em ambos os olhos igual a 6,5. E perda auditiva bilateral, parcial total de 41 decibéis. ou mais afiliados frequências, 500, 1.000, 2.000. Então, isso aqui é tudo que já está lá na insonormativa e no decreto. É que é só marcar, na verdade, né? É só de marcar. E aí, os médicos vão assinar. Aqui embaixo, lá, as assinaturas dos médicos e da unidade emissora do laudo e do responsável pela unidade emissora do laudo. Beleza? E aqui embaixo, a página 3, é só definições para fim de isenção de IPI na aquisição de veículos. Beleza, pessoal? Então, está aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser pegar direto no site, é esse caminho. Então, aqui na descrição, você clica e já cai direto. Nesse laudo médico, você pode preencher e imprimir e solicitar a sua isenção de IPI. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Mais um vídeo para ajudar vocês aí para quem está precisando fazer a solicitação de isenção. Já está válido. Já está tudo ok. Portanto, podemos comprar em veículos até 200 mil reais com isenção de IPI. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar o like para apoiar o nosso trabalho. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí